Bom dia, hoje é terça-feira, hoje eu tomei vergonha na cara o Brutus ali. Vem amor, pra casa, já fez xixi? Hoje eu tomei vergonha na cara e acordei mais cedo, eu sempre acordo com a Alice, né? E acordei mais cedo pra poder adiantar as coisas, editar vídeo e fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer na casa e já trazer o Brutus aqui fora. Tadinho que ele fica doido pra vir aqui fora quando ela tá dormindo. Mas eu não posso ficar muito tempo aqui não, porque é uma mesa aqui, aí é que eu tava lavando. Porque senão ela acorda lá dentro, aí eu deixo o Brutus aqui fora, que ele sabe se virar aqui no quintal, ele faz o xixizinho dele, cocô. Aí eu deixo a porta da garagem aberta, ele já entra sozinho e é super independente. Só que ele foi pro quintal dos outros, né? Não sei se dá pra ver, já tá do outro lado do quintal. Deixa eu ir caçar ele, senão fica de olho na criança lá que tá acordando. Já gostou, né, filho? Já fez o xixizinho? O irmão que já tá acordando, olha isso. O irmão que tem uma linha de ficar balançando a cabeça assim, de um lado e pro outro, quando ela tá querendo dormir ou querendo acordar. Fica nessa agonia, deixa doida. Olha isso, codô, bondinha, filha. Meu companheirinho também. Mas, gente, olha a maldade que os mosquitos fizeram. A gente não viu isso. Deve ter sido ontem à noite, ela brincando na cama ou aqui na cadeirinha. Nossa, os mosquitos pegaram a perninha da minha bichinha, olha isso. Ó, meu techo, mamãe, olha. Eles picam no dia anterior e no dia seguinte que fica assim, vermelho. No dia quando não dá pra ver. É sempre assim, não foi hoje isso. Porque sempre acontece isso. Não! Mas a bichinha não tá assim aí. Né, filha? Mas eu fico morrendo de dó. Maldade total. E a gente não viu mesmo como deles. Ainda bem que ela não é alérgica. Mas dá uma dozinha. Ó, quando eu tô sozinha é assim, ó. Vira aqui, ó. Aí a gente dá conta de tudo. Aí a neném fica na cadeira enquanto eu encho a água, né, filha? Ela tá morrendo de sono. Enquanto eu encho a água e encho a banheira. Eu lavo a banheira. Agora vamos tomar banho, né, filha? Vou mostrar pra vocês a correria. Ó, eu almoçando esse aqui, ó. O cachorro e a criança olhando pra mim. Meu prato aqui em cima. Eu no computador. E é isso. Tem que ser desse jeito. Hoje eu só comi cedo porque a comida já tava pronta. Aí eu pego ela aqui da cadeirinha. Encho de ver nesse meio intervalo do caminho, né, filha? Aí eu vou tirar a roupinha dela aqui. Vou botar vocês aqui. Peraí que a roupa tá aqui na frente. E o vidro de álcool também. Aí eu vou tirar a roupinha dela agora. É, ela às vezes reclama quando vai tirar a roupinha, né? Princesa. Mas tem que tirar, né? Tem que lavar esse cabelo que tá sujo. Tirando a roupinha e agora a gente vai pra banheira que já tá ali cheinha. A toalha fica ali pendurada do lado. E é assim que eu dou banho nela. Aí depois eu vou, pego a toalha. A porta do guarda-roupa tá aberta pra variar, né? Aí eu vou, pego ela e trago pra cá de novo. Eu não sei se eu vou conseguir filmar porque, né, eu tô sozinha. Mas eu vou gravar depois com a câmera no tripé. E a rotina pra vocês verem como que é que eu faço tudo sozinha. E aí, acabamos o banho. Acabamos o banho. Mas mamãe não vai mostrar pra vocês secando a neném. Se não vai aparecer as partezinhas da bebê. Então eu vou secar ela aqui agora e botar a larobicha. Pra depois a gente fazer essa gorda dormir. Deixa eu só mostrar ela aqui pra vocês, ó. É, amor, você tomou banho agora? Você tomou banho agora, né? Então, peço as perdoncas, menina. É, agora a mamãe vai me secar. Pronto, acabamos. Agora a mamãe vai pentear o cabelinho dela. É uma mão segurando e a outra mão penteando o cabelo. Ó, a situação é assim. Aí depois agora eu vou fazer, vou dar mamazinho pra ela. Eu botei um bonezinho. Botei uma minha calça. Pra ela não ficar com calor. Porque a minha calça é fresquinha e também pros mosquitos não pegarem ela. Tá se olhando porque tá com sono. Hum, ponto. Mamãe vai dar mamazinho pra mim. Eu quero ver. Cadê o sorriso? Cadê? Cadê aquele sorriso mostrando a Gisiva? O outro aqui também querendo. É. Ai, mamãe não resiste a esse sorriso. Né, meu amor? Os dois amores. Quem são os amores da mamãe? Quem são os dois amores da mamãe aqui, ó. Enquadrados na tela. Hum. Hum. Né, filha? A mãozinha, ó. Se ela tá gostando. Ela tá adorando essa mãozinha. Eee. Que gostoso. Os dedinhos, filha. Ela vai e bota o dela também junto. Não contente com os dedinhos da mãozinha de borracha, ela bota os dedos também. Eee, tem alguém chegando. Papai está chegando. Escutamos o barulho. Dê um oi pra câmera. Vou. É, menina linda, mãe. Tá fazendo exercício. Quem é a menina mais linda, mãe? Hein? Quem é a menina mais linda da mamãe? Hein? É? É a princesa da mamãe? É a princesa? Olha isso, gente. Olha isso que serve. Olha que charme. Toda de rosa. Essa bailarina. Tá aprendendo a virar, né, filha? Você tá aprendendo a virar. Fala, bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Vamos curtir o dia. Bora se exercitar. Gente, aproveitei que a Alice dormiu, ó. São quatro horas da tarde. Não, três horas da tarde. Aproveitei que ela dormiu. Escureciar a casa, que pra ela não acordar, que eu preciso fazer as coisas, gente. Aí eu fui varrer a casa, já passei pano, lavei a louça ali da pia. E tomei meu banho, que eu precisava não lavar meu cabelo. Eu não sei se alguém se identifica comigo, mas a minha cabeça, o meu cabelo, não é a cabeça não. O meu cabelo dói quando o meu cabelo tá sujo. O meu cabelo tava sujo. E meu cabelo estava doendo. Então, é... Vim aqui na dispensa. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu sou muito jegue. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de serviço doméstico, não, tá? Vocês comem de uma gravidade de faxina? Eu faço, porque eu tenho que fazer na minha casa. Eu tenho que limpar a minha casa. Tenho que fazer minhas coisas. Mas eu não gosto, não, tá? Quem se identifica, deixa aqui. Eu não gosto, não. Tem gente que gosta, que tem prazer em limpeza e tudo mais. Mas eu não gosto, não gosto. Tenho preguiça, mas faço, tá? Mas eu vou gravar pra vocês um vídeo de qualquer dia da minha faxininha. Tá? Tem que tirar meu cabelo. Aí, como eu não gosto, eu tenho preguiça. Como eu tenho preguiça, a minha preguiça me faz fazer coisas inimagináveis. Sabe aquele alfadinha de pescoço que a gente leva na viagem? Aí eu falei, pô, viajei, sujou. Teve uma hora que arrastou no chão, né? A Alice deita em cima quando viaja, que eu apoio a cabeça dela no negócio. Vou lavar na máquina, né? Porque eu não sou obrigada a lavar na mão, porque eu tenho máquina pra isso. Então, o que a pessoa fez? Tacolha na máquina. Tá? Tacolha na máquina. Não façam isso. Vou mostrar pra vocês. Agora já tá melhor a situação, mas vou mostrar pra vocês. Olha, o aspirador está aqui. O burro também. Espero que ele não coma. Mas eu não sei dizer, não vai dar pra vocês ele no chão. Mas o chão tá cheio de bolinha. E a máquina está inteira de bolinha. Agora ela já tá melhor, viu? Eu comecei a dar uma aspiradinha. Só que a Alice chora na hora que eu ligo o aspirador por causa do barulho. Então, eu tive que desligar. Mas a máquina estava inteira. Assim, tava tudo, tudo. Tá vendo? Vocês tão vendo aqui, né? Aqui, aqui, aqui. Isso aqui é porque ela já bateu uma vez depois que eu tirei um pouco do negócio com pano e com aspirador. Isso aqui já é a segunda batida dela. Mas ela tem bolinha de isopor até a alma. Olha isso. Eu vou demorar 50 anos pra poder conseguir tirar esse monte de bolinha de isopor. Tá? Não movem travesseirinho de isopor dentro da máquina. Tá? Por favor. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Não vou ter na máquina, não. Agora eu vou pentear meu cabelo. Fala devagar. Quando a gente passa do lado da criança, a gente fala devagar. Agora eu vou pentear meu cabelo e... Ai, minha cabeça ainda tá meio dolorida, que tava doendo o cabelo. E é isso. Realidades da vida, tá? Então, pentear o cabelo e eu vou fazer o quê? Vou trabalhar, porque eu tenho que fazer post, que eu escrevo pra outros sites. Então, eu tenho que fazer o post, tenho que fazer pro meu blog também, dar uma atualizada, que tem tempo que eu não apareço por lá, gente. Quem acompanha e gosta de ler coisa escrita, eu tenho o blog também, que complementa o canal. É www.curiosaju.com.br. Lá eu sempre complemento o que tá nos vídeos. Mas tem um tempinho que eu não faço isso. Porque com a correria do dia a dia e fazendo vídeos de segunda a sexta, eu só tenho tempo pra editar. E mês que vem, em agosto, já vou avisando, vai ter VEDA aqui no canal, que é vídeo todos os dias. Então, aí que eu tô mais louca ainda. Tá? Mas agora deixa eu ir ali, me cuidar, enquanto a criança dormiu, ter minha oportunidade também. Ela tá apaixonada da salãozinha, gente. Hoje ela tá uma pequenininha, gente. Pega, filha. Ai, que choninho, mamãe. Que chono. Olha, ela faz o olhinho. Olha, 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 olha. Pega? Isso. Saúde? Saúde, amor! Saúde! Olha aqui a mãozinha. Quando ela espirra, ela ria, ela acha engraçado, mas se a gente espirrar, ela chora. Vai entender. A Alice descobriu a Minnie. Ela tá achando que é amiga dela. Ela joga ela pra um lado, às vezes ela abraça ela. A mamãe vai botar de novo aqui, ó, sua amiga. É sua amiga, filha? Ela conversa com ela e tudo. Cadê a sua amiga? Você não tava conversando com ela? Você não tava conversando com ela, filha? É sua amiga ela, amor? É? É? A Mariela quer botar na boca, né? É amiga? É? Puxa o cabelo dela. Puxa o cabelo. É sua amiga, filha? Tchau, tchau.